Olha, os moradores da Grande Vitória estão conseguindo com a ajuda dos municípios a regularizar os imóveis e escritura, gente. Em Cariacica, mais de 300 famílias do bairro Liberdade já estão com o papel na mão. Esse é o Robson Santos e ele está abrindo as portas de casa para nos receber. Casa essa em que ele vive com a esposa e o filho. Imóvel adquirido há cerca de 40 anos. Rapaz, isso aqui nós carregamos muita água, tabuá, interivação fio do outro lado, puxar energia, esse negócio de fio, um vizinho ajudando o outro. Vamos, vamos, vamos pegar água no posto, pagar, vai carregar água, mas graças a Deus estamos aí. Durante quatro décadas, Robson e família viveram no mesmo endereço, construindo a casa aos poucos, sem a escritura do imóvel, mas só até o mês passado. Graças a Deus eu fiquei alegre, porque realmente a gente pode passar um objeto para a pessoa sem ninguém reclamar. Água, luz, tudo em dia, graças a Deus, documentação na mão, eu não posso ter nada a reclamar. Outras 319 famílias só aqui do bairro Liberdade, em Cariacica, já estão conseguindo, já conseguiram as suas escrituras. Como o Robson aqui, exibindo a escritura dele, da casa dele, com a esposa. Bem aqui, Alda Gomes Santos, o imóvel está no nome da esposa do seu Robson. E para você ter uma ideia, aqui no município de Cariacica, mais de 4.800 lotes estão em processo de regularização. Tudo isso para dar mais segurança para famílias como a do seu Robson e da dona Alda. Nós estamos dando a ele o direito à moradia, segurando a ele que aquela propriedade, a partir da regularização fundiária, é dele de fato. Então, ele regularizando, ele tendo a escritura em seu nome, ele consegue melhorar o seu imóvel, ele consegue buscar um financiamento, ele consegue ter uma conta de energia no seu nome, uma conta de água e luz no seu nome. Lotes e imóveis irregulares por toda a Grande Vitória estão em processo de regularização junto às prefeituras. Na capital, a estimativa é de que 10 mil imóveis sejam regularizados em 14 bairros. Na Serra, o programa Seu Lar, Todo Seu, tem 19.500 lotes sendo regularizados em 20 bairros e já concluiu o processo de outras 4 mil unidades. Em Vila Velha, os 14.380 imóveis em fase de regularização fundiária serão, em breve, quase 16.900, com a inclusão dos bairros Terra Vermelha e João Goulart, aos nove bairros onde o procedimento já teve início. O procedimento demora em torno de quase um ano para se formalizar, porque não depende só da prefeitura. A gente depende da associação de moradores, depende do cartório, depende de todo um trabalho que é feito também de topografia, das áreas desse bairro que serão regularizados e entregues à escritura. Só quem tanto sonhou com a propriedade regularizada sabe o tamanho da conquista. Aí até sair esse documento, vai ver que nós até perdemos lote, pode vender, pode passar para frente, não estamos aqui mais, mas graças a Deus foi rápido. Estava aqui combinando que eu ia chamar o próximo assunto, mas antes eu vou te dar a informação, se você tiver interesse em conseguir essa escritura, é só procurar a prefeitura do seu município.